Pessoal, vamos falar sobre a tragédia de Uvaldi, uma coisa triste que afeta todos nós, realmente um absurdo completo isso. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, QA Libertário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, mais um caso absurdo de tiroteio em escola, uma agressão absurda sem sentido algum. Um rapaz que já está identificado como Salvador Ramos, embora ele tenha nome de latino, nome em espanhol, na verdade ele é americano, ele é descendente de mexicanos. A família dele imigrou para os Estados Unidos, mas ele é americano mesmo. Ele aparentemente teve um surto, ninguém sabe direito ainda a motivação dele. Ele atirou primeiro na avó dele, ele morava com a avó, atirou, deu um tiro no rosto da avó, a avó não morreu, ela está em estado grave no hospital, mas não morreu ainda. E dali ele saiu e foi numa escola de primário, uma escola para crianças até 10 anos de idade. Putz, uma coisa terrível ali, acho que não é de 5 a 15 anos de idade, mas enfim. Entrou na escola, entrou em uma turma específica e saiu atirando, atingiu um monte de crianças nessa escola. Até o momento a gente tem 19 crianças mortas, uma professora e um outro adulto também lá. E o atirador acabou sendo morto pelas forças de segurança nessa ação. Então, mais um caso absurdo desses, não é o primeiro que acontece. Nos Estados Unidos é relativamente comum acontecer isso daí. E lógico, isso causa uma comoção muito grande, principalmente por se tratar de crianças. Uma atmosfera inocência ali, não tem por que a pessoa agir dessa forma. E é lógico, a esquerda adora culpar as armas por isso. O pessoal vai falar que não, que a culpa é da arma, que não pode, que o lobby dos fabricantes de armas, não sei o que lá. Quando, na verdade, o que deve se procurar é justamente como é que a gente chega a essas pessoas que estão nesse nível de descolamento da realidade para realizar um negócio desse tipo. É algo realmente absurdo. Vamos falar um pouco sobre o que a gente sabe aqui. É uma tragédia absurda. É algo que ninguém espera. Realmente, extremamente doloroso. Isso aconteceu na cidade de Uvalde, que fica próximo de San Antonio, que é uma das grandes cidades lá do Texas. A maior parte desse tipo de coisa acontece em estados em que as pessoas não andam armadas, justamente porque o atirador tem mais liberdade de agir. Mas, nesse caso, aconteceu no Texas, um lugar que tem muita gente com arma e, ainda assim, ele conseguiu agir e realmente matar muita gente, infelizmente. Bom, o que a gente sabe sobre o caso? O Salvador Ramos, ele trabalhava numa Wendy's, num restaurante. Ele tinha pouco mais de 18 anos, 20 anos na idade. Ele, quando fez 18 anos, ele era apaixonado por armas. Quando fez 18 anos, ele comprou duas armas. Ele mostra aqui as armas que ele comprou quando fez 18 anos. E era uma pessoa meio quieta, meio perturbada, não se socializava com ninguém, muito focado em internet, coisa e tal. Isso é uma coisa preocupante, algo que a gente tem que pensar mesmo, porque isso é a origem do problema. Essas pessoas que realmente têm um desequilíbrio mental para chegar e fazer uma coisa dessa. Realmente, a gente tem que identificar essas pessoas e conseguir tratá-las antes disso, porque a arma em si é irrelevante nesse caso. Se não fosse a arma, seria outra coisa que ele usaria. Aqui no Brasil, teve um caso de um rapaz desse também que fez com faca. Ou seja, é o tipo de situação em que o problema é como você identifica essas pessoas que têm esses desvios mentais, essa coisa que realmente... Por exemplo, nesse post aqui sobre armas, ele marcou uma pessoa. Essa pessoa, o nome dela está sendo protegido, porque aparentemente não tem nada a ver com isso. Então, botar o nome dela aqui seria uma coisa curiosa. Mas a verdade é que depois disso eles bateram um papo no Instagram, né? E o... olha só... Ele falando para o cara repostar as fotos das minhas armas. E ele... poxa, por que você está me mostrando? Por que você está me mostrando arma sua? Não tem nada a ver com isso. Isso é assustador, na verdade, francamente, isso é assustador. Eu mal conheço você e você me marca numa figura, numa imagem de armas. E o cara falando aqui, eu estou perto de... Eu vou falar para você antes. Bom dia, eu vou mandar um texto para você na próxima hora. Enfim, dá para ver que o cara tinha problema, né? O cara realmente tinha... Estava com algum problema nessa história aí, né? E parece que foi isso. Ele teve uma discussão com a avó dele em casa e daí atirou na avó, pegou o carro da avó, saiu, correndo, chegou... parece que teve até uma batida de carro no meio do caminho, mas ele chegou nessa escola, parou o carro lá e entrou na sala. Foi uma sala de aula só. Ele entrou naquela sala de aula, ficou lá dentro, matou um monte de criança que estava lá, a professora. A professora morreu tentando proteger as crianças, olha que absurdo. E no final acabou sendo preso pela polícia, né? Enfim, uma história muito triste isso daí. Só para fazer um alerta para vocês, eu vi pessoas compartilhando essa pessoa aqui, que é um transexual, que tem alguma semelhança com ele, mas não é a mesma pessoa. Essas fotos aqui são de uma pessoa chamada Sam, eu não sei dizer exatamente qual a identidade dessa pessoa, mas não tem nada a ver com o caso do Salvador Ramos, que foi quem fez o ataque lá na escola. O que motivou ele realmente ninguém sabe, era um cara quieto, não falava com ninguém, não tinha amigos, não tinha muita socialização. Isso certamente é um ponto de alerta para todo mundo, isso é uma coisa que realmente é preocupante. Mas é o que eu falo, o grande problema dessa história toda é que vão tentar culpar as armas por algo que na verdade a causa é o problema, o desequilíbrio social, é o isolamento, é a pessoa que fica muito ensimesmada, fica muito isolada do mundo, e num momento qualquer ela explode e acaba gerando esse tipo de coisa. Segundo dizem algumas pessoas, ele sofria muito bullying na escola quando era pequeno, mas isso também não quer dizer nada, porque é verdade que um monte de gente sofre bullying na escola quando pequeno, e supera isso e não tem problema nenhum. Eu sofri muito bullying na escola quando era pequeno, eu sou do Rio de Janeiro, e em uma época eu morei em São Paulo, eu estudei na escola em São Paulo, e lógico que eu tinha sotaque de carioca na época e eu sofri muito bullying por isso na escola, mas não tem nada de mais, as pessoas superam isso. Faz parte do aprendizado, engrossa a pele, faz com que a gente fique mais capaz de suportar esse tipo de coisa sem grandes problemas. Então, no final das contas, a questão toda é, isso é um desafio que a sociedade tem realmente, até como sociedade libertária, na visão libertária do mundo, a gente tem que identificar essas pessoas, porque são pessoas jovens, pessoas que não tem um histórico, o cara não tinha nenhum histórico de crime, nunca fez nada de errado, mas ele estava ali, aquele negócio, aquele comportamento absurdo dele estava ali de alguma forma gerando isso daí. Faltou policiamento na escola? Certamente poderia ter policiamento melhor na escola, parece que havia um oficial ali próximo que tentou interceptar ele, mas justamente ele entrou correndo para a sala, e daí veio toda a tragédia, então assim, faltou policiamento na escola provavelmente, mas eu acho que realmente isso é um desafio. Agora, uma coisa importante, é lógico, o pessoal anti-armas vai usar isso com muita força, já estão usando, já estão falando que é absurdo, não, que tem que proibir armas e não sei o que lá, que o lobby da indústria de armas, quando a arma é o menor efeito nisso daí, é o mínimo disso aí, se não fosse arma ele ia usar faca, ia usar outra coisa, ia acabar machucando um monte de gente do mesmo jeito. O problema é a motivação, é o problema mental da pessoa que chega ao ponto de fazer isso. Enfim, podem esperar que vão usar isso aqui no Brasil também, e uma coisa que você pode dizer em contraponto a isso, é que apesar desses tiroteios em escola serem algo absurdo, a gente reconhece que isso é um absurdo, toda morte é um absurdo, mas esse tipo de coisa sem sentido nenhum chama muita atenção, mas o fato é que se você for ver as coisas, ela por elas, aqui no Brasil, se mata muito mais criança com arma de fogo do que lá nos Estados Unidos, essa visão de que morre muita criança nos Estados Unidos com arma de fogo é errada, porque justamente existe uma publicidade muito grande em cima desse tipo de problema, eu não estou dizendo que não seja um problema sério, é um problema sério, é lógico, é algo muito triste, mas se você pegar a estatística no final das contas, aqui no Brasil, com todas as leis de desarmamento que a gente tem, no final das contas ainda morre mais criança per capita do que lá nos Estados Unidos, é um absurdo completo, o problema não são as armas, o problema é a pessoa com problemas mentais. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.